Superior Tribunal de Justiça nega eliminar e o prefeito de Itapsuma permanece afastado do cargo. Em decisão monocrática, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu eliminar pedida pela defesa do prefeito do município de Itapsuma, em Pernambuco, José Bezerra Tenório Filho, para que ele pudesse retomar o exercício do cargo. O político foi afastado na última semana de junho, na segunda fase da Operação Dragão do Mar, deflagrada para investigar supostas irregularidades no programa assistencial Bolsa Qualifica. O Tribunal de Justiça de Pernambuco entendeu que o afastamento é necessário para assegurar a apuração adequada de possíveis desvios de recursos do programa social. Mas ao recorrer ao STJ por meio de habeas corpus, a defesa sustentou que a medida cautelar foi determinada por juízo incompetente para o caso, pois não teria sido observada a regra de prevenção. Com o eventual reconhecimento da incompetência, a defesa pretendia que o afastamento fosse anulado. Foi alegada ainda falta de contemporaneidade entre os fatos investigados e o afastamento cautelar do prefeito. Para o ministro Humberto Martins, não há no pedido de habeas corpus a demonstração inequívoca de violação das regras de prevenção, na medida que os fatos investigados em outro procedimento, a cargo de outro juízo, são distintos daqueles constantes na representação que levou ao afastamento do político. O ministro destacou a complexidade deste caso e o fato de que o pedido da liminar se confunde com o próprio mérito da impetração. Assim, Humberto Martins entendeu que existem razões suficientes para reservar a análise do caso ao órgão julgador competente. O ministro abriu vista para aparecer do Ministério Público Federal e o mérito do pedido de habeas corpus será analisado posteriormente sob a relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro.